Eu vou sempre griei, quem tá ligado, tá ligado É um foguinho pra entrar na mente delas Ela é a gostosa do momento, a novinha tá mudada Topa tudo com o dinheiro, que novinha safada Vou te ser de fuga chutando pelo, deigada na minha cama Fica de gato que eu vou te botar piranha É o meu Essa gostosa do momento, pica as marcas do brilho Sabe que é muito gostosa e topa tudo com o dinheiro Ela disse que trabalha dentro da Riachuel Mentirosa, o teu job eu conheço, eu chego Mentirosa, tá perdoada só tu que tá gostosa, né? Ela te lancha muito, mentirosa, acaba com essa cansa de CRD O que você pedir você vai ter, você que tem isso Aparece o jeito, pica as marcas do brilho Proporçando que sua amiga perdeu, você que tem isso Aparece o jeito, pica as marcas do brilho Debo Chad a esperanha, você lhe vai dar para o seu É a homenagem liberada, portaria vai rolar foda Debo Chad a esperanha, você lhe vai dar para o seu Dylan, pica a expectativa e compartilhar Debo Chad a esperanha, você lhe vai dar para o seu Topa, debo Chad a esperanha, você lhe vai dar para o seu Sentirosa, pica a liberdade, batera no brilho O dinheiro, que novinha safada Eu te fudeço, eu tô no pelo, deitada na minha cama Fica de gato que eu vou te botar piranha É o trelo Essa gostosa do momento pica as minasca do trelo Sabe que é muito gostosa e topa tudo por dinheiro Ela disse que trabalha dentro da Riachuelo Mentirosa, o teu job e eu conheço o meu estilo Mentirosa, tá perdoada só porque tá gostosa né Que a rolete lancha muito grande Mentirosa, acaba com essa dança de CRT O que você pedir você vai ter Você que tem suor, o ter que ter genio Desproproção na sua vida Você que tem suor, o ter que ter genio Ele pode jamais ver uma consiglia Pai não vai a porção Menagem liberada, putaria vai rolar, foda Você que tem suor, o ter que ter genio Ele pode jamais ver uma consiglia Pai não vai a porção Escaçado as banha tomando DJ Freitas E maguinho, gostosinho